Música Música Nada, 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 nada Nada, nada, nunca mais Nada, nada, nada O que vem é queapinha então E eu já volto já Não passa nada Eu não vou acertar Você quer se me beijar Eu penso de jogar Eu olho para o céu, eu olho para o céu Eu te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Eu te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Na, 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 na Música Eu te amo pra sempre, te amo demais A ceda que é pouco, até nunca mais Eu te amo pra sempre, te amo demais A ceda que é pouco, até nunca mais Música Música